Primeiro aos Coríntios 15, vamos ler 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Podemos ler? A ressurreição. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi. Dois pontos. Que Cristo morreu por nossos pecados. Segundo as escrituras. E que foi sepultado. E que ressuscitou ao terceiro dia segundo as escrituras. E que foi visto por Cefas e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 50 irmãos. Por mais de 500 irmãos, perdão. Dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago. Depois por todos os apóstolos. E por derradeiro de todos, me apareceu também a mim como um abortivo. Capítulo 1º de Apocalipse, 17 a seguir. E eu quando o vi, caí a seus pés como um morto. E ele pôs-se sobre mim, e ele pôs sobre mim a sua destra. Dizendo-me, não temas. Eu sou o primeiro e o último. E o que vive, fui morto. Mas eis a que estou vivo para todo o sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tem visto. E as que são. E as que depois destas, hão de acontecer. Palavra de Deus. O Senhor seja conosco. Tomem assento. Glória a Deus. Essas palavras. Que nós lemos em Apocalipse, no capítulo 1º. São palavras de alguém. Que foi morto. Mas agora está ressurreto. A palavra para Jesus é ressurreição. Ressuscitação. É uma palavra para alguém que ressuscita, mas logo depois morre. Mas para Jesus é ressurreição. Porque agora ele vive para todo o sempre. Esse Jesus está dizendo. Que tem as chaves da morte e do inferno. Dois terríveis inimigos da nossa vida. A morte e do inferno. A morte e o inferno. Nós tememos a morte. Quando chega na iminência dela. A gente se preocupa. A gente quer. Quando conhecemos a Deus. Fazer uma reflexão da nossa vida. Uma introspectiva. Uma introspectiva. Uma retrospectiva. Fazer uma rebuscada. Para saber se estamos prontos para entrar. Não no inferno. Não no inferno. Mas no céu. Tem coisas que Jesus está revelando aqui. Muito profundas. Uma delas. Uma delas. É que o controle da morte está na mão dele. Porque ele tem a chave. Outra. É que o controle da porta do inferno está nas mãos dele. Por isso ele vai dizer em outra ocasião. Vocês estão temendo esse tema. Muito mais aquele que pode tirar a vida e mandar para o inferno. E esse é Jesus. Porque Jesus ao ressuscitar. Ao experimentar a ressurreição. Por obra do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo o vivificou. Ele agora recebe todo o poder. E toda a autoridade no céu e na terra. Aquela palavra para todo o poder. É exousia no grego. Que quer dizer um poder sobre tudo e sobre tudo. Está nas mãos de Jesus. A Bíblia diz. Que esse Senhor Paulo. Vai nos ajudar. Dizendo. Quando ele diz. Eu primeiramente vos entreguei o que também recebi. Que Cristo morreu por nossos pecados. A única obra. Que trouxe Jesus. Realmente de peso na terra. Foi tomar os nossos pecados sobre si. Por isso que João. Quando vai revelar Jesus. No capítulo 1º de João. Versículo 29. Ele vai apontar para Jesus. Dizer. Este é o Cordeiro de Deus. Que tira os pecados do mundo. Então. Essa obra. Toda que nós estamos falando. É a obra do Evangelho. É por isso que Paulo vai dizer. Este é o meu Evangelho. Segundo as Escrituras. Segundo o meu Evangelho. Que é. Que Jesus foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia. Segundo as Escrituras. E morreu por nossos pecados. Por isso. Nesta noite. Eu quero falar sobre o tema. Jesus Cristo vive. E esse tema já tem que fazer você adorar a Deus. Fazer no bom sentido. Porque Ele é o único que vai poder fazer-nos escapar do inferno. Escapar da morte. Escapar da condenação. Nós não temos forças em nós mesmos. Cada vez. Que nós vivemos. Descobrimos tamanha incapacidade que temos. Para vencer coisas na nossa vida. Por isso. Quando. A obra de Deus acontece em nós. A Bíblia diz que há. Um nascer de novo. A Bíblia diz. Que agora. A velha criatura foi embora. E uma nova criatura surge. Quem diz é a Bíblia. Essa palavra. É a verdade de Deus. Tanto é que todos que tiveram experiências com Deus. Sabem da veracidade desses textos. Como por exemplo. No meu caso. Numa noite só Jesus me libertou de tudo. E quem era aquele que Deus libertou. Aquele que era escravo das paixões da carne. Numa noite só. Então essa Bíblia fala a verdade. Quem está em Cristo. Nova criatura é. As coisas velhas se passaram. E tudo se fez novo. E aí a Bíblia diz que a gente nasce de novo. E João no capítulo 1 versículo 8 a seguir diz que Jesus veio para os seus. Os seus não receberam os judeus. Mas a todos quantos o receber deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Mas o texto não para aqui. Não é nominal. Não. Ele diz. A saber aqueles que são nascidos. Não da vontade do homem nem da carne. Mas da vontade de Deus. Quando essa obra acontece em nós. Nós passamos a viver a vontade de Deus. Por isso que eu tinha paixão com o boate. Paixão com o litoral. Paixão com coisa errada. Quando Jesus fez a obra na minha vida. Isso tudo foi embora. Eu fiquei com nojo. Como pode ser isso? Obra do Espírito Santo. Obra de um Jesus Cristo que vive. O único. Dos deuses tantos que o mundo fala. Que morreu numa cruz sem pecado. Foi Jesus Cristo. E o único que ressuscitou. E foi visto por mais de 500 uma só vez. Que tem registros históricos. Extrabíblicos dessas aparições. E dos relatos. Flávio, José, Eusébio. Um punhado de pais da igreja. Falando sobre a história de Jesus. E dando veracidade cientificamente. Mas nós não precisamos disso. Porque a obra dele está em nós. Porque a verdade dele está em nós. Então, quando nós formos pregar o Evangelho. O verdadeiro Evangelho de Cristo. Nós pregamos que ele morreu. Que ele ressuscitou. Que ele salva. Batiza no Espírito Santo. Ele cura. Ele liberta. Ele transforma. Ele prepara o povo. Ele arrebata o povo. Ele leva para o céu. Ele prepara lugar. Jesus Cristo vive. Jesus Cristo vive. E ele pode ser achado no meio de nós. E por que ele tem que ser achado, pastor? Por causa de nós. Mas ele está aqui. Ele está aqui. Ele já falou com pessoas aqui. Ele já deu visões para pessoas aqui. Ele está aqui. Só que a gente tem que achar. Nós temos que empenhar o nosso coração. Buscar-me eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Não. Não podemos estar na igreja porque hoje é domingo. Temos que receber a oração da semana. Para aliviar a nossa consciência. Não. Nós estamos na igreja. Todos os cultos. Todos os dias de trabalho. Porque é nosso prazer adorar o Senhor. É nosso prazer ser alimentado pela palavra do Senhor. É nosso prazer ser exortado pela boca de Deus. É nosso prazer que o Senhor venha e traga o renovo, o avivamento sobre nossas vidas. Qual é o poder desse Cristo que vive? Todo o poder. O que é que ele faz? Nos dá poder de sermos feitos filhos de Deus. Por que filhos de Deus? Porque nós vamos viver a sua vontade. Por isso, Paulo escrevendo aos filipenses 2.15, ele diz assim que nós temos que resplandecer como astros no mundo. No meio de uma geração perversa e corrupta. Um dos papéis da igreja de hoje fundamentais é brilhar a luz de Cristo. Muitas igrejas, muitos da fé, estão sendo envergonhados por testemunhos de pessoas que não nasceram de novo, estão na igreja ocupando cargos e etc. E estão fazendo coisas que envergonham a Deus. Mas o convite de Deus é que nós resplandeçamos no meio de uma geração corrupta. Aquele é corrupto, mas você não é. Aquele mente, mas você não mente. Aquele rouba, mas você não rouba. Aquele não está nem aí com as coisas do Senhor. Mas você está. Você está. Aquela igreja ali não ora, não jejua mais, porque diz que não precisa. Mas você ora, você jejua, porque a Bíblia diz que precisa. É necessário resplandecer no meio dessa geração. Por isso que Pedro, quando prega Jesus Cristo, A primeira pregação de Pedro, ele vai falar desse Jesus no capítulo 2. E no final, ele vai dizer, vocês têm que escapar dessa geração perversa. Se nós queremos experimentar o Cristo, temos que tomar uma decisão séria por Ele. Aqui não existe estrelato. Aqui não existe galgar posições. Não, aqui existe servir, 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 servir. Ainda que sejam composições, mas é servir. Não tem que dar autógrafo, porque nós nada fazemos, Ele tudo faz. É Ele que opera tudo e em todos. É Ele que salva, é Ele que liberta, é Ele que cura. É Ele que transforma, é Ele que vai impactar as vidas. Mas é Ele que vai trazer cura para as famílias, cura para as nações. É Ele que dá autógrafo. Esse poder de Deus, ele é tremendo. Paulo fala no capítulo 7, Maldito homem que sou. Quando ele diz isso, ele diz porque no contexto, o bem que eu quero fazer, não faço. E o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Maldito homem que sou, quando fugirei do corpo dessa morte? Mas no capítulo 8, ele não continua essa lamúria. Ele não continua dizendo que ele é o homem do capítulo 7. Não. Ele diz, agora eu estou em Cristo. Por isso que ele começa com conectivo. Portanto, está ligando um texto no outro. Por causa disso, entenda, quem está em Cristo, nenhuma condenação há. Até aqui poderiam haver várias interpretações daqueles que querem fugir da doutrina, da responsabilidade de ser honesto. Mas ele continua a saber os que andam segundo o Espírito e não segundo a carne. E ele ainda diz no versículo 7 e no 13, que a inclinação da carne é morte. Então, se ele fosse o camarada do capítulo 7, ele estava morto no capítulo 8. Não, mas ele diz que a inclinação do Espírito é vida e paz. Paulo agora está em Cristo. Paulo agora não é aquele homem. Quer morra, quer viva, agora ele vive para a glória de Cristo, Jesus. Os nascidos de novo vivem para a glória de Jesus. Ah, se a igreja entendesse isto, e olhasse, e alguém chegasse para você, eu quero te dar esse retorno aqui, e você de fato precisa, e fizesse uma pergunta, Jesus será glorificado nisso? E se descobrir que não, eu preciso, mas não quero. Ah, mas é tão simples. Não, não é simples, não. Tudo que não glorifica Jesus, Jesus não tem responsabilidade com isso. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazeis tudo para a glória de Jesus, para a glória de Deus. Ah, se a igreja entendesse isso, ah, se a igreja se dobrasse diante da palavra, e vivesse esta palavra, o Senhor de pronto abateria os nossos inimigos, o Senhor de pronto nos elevaria, o Senhor de pronto traria o melhor mel da rocha, o melhor trigo da rocha, e estaria no meio de nós de forma especial. O poder de Deus nas nossas vidas. Quando Jesus se apresenta a João, João está na ilha de Pátimos, uma ilha muito perigosa, de bestas feras, um lugar inóspito, um lugar de solidão, um lugar de ataques, um lugar de prisioneiros, e ele está ali por causa do Evangelho. E nesse lugar, João, já de idade, ali, poderia dizer, Deus se esqueceu de mim, tudo acabou. Foi o lugar que João teve a maior das visões, e as maiores das revelações. Ele viu Jesus ali, ao lado dele. E o seu rosto brilhava como o sol, ao meio-dia. João teve a visão do Cristo ressurreto, João teve a visão do Cristo, e ouviu as palavras do Cristo, e disse, João, eu te escolhi para escrever aí, a história do fim dos tempos, escrever o que está acontecendo, o que vai acontecer, e o que vai acontecer lá no futuro. Escreve aí, sabe por quê, João? Eu sou o primeiro e o último. Eu sou o alfa e o ômega. Eu já vi toda a história. Estou ressurreto. Eu sou Deus. Eu sou soberano. Eu sou de eternidade em eternidade. A história que você está vivendo, eu já vi toda. Escreve. Escreve as igrejas. Escreve primeiro aos anjos da igreja. Meus irmãos, o evangelho do Senhor Jesus não pode ser pregado conforme o que eu quero, conforme o que eu penso. Como pastor, não tem que ser pregado conforme dá Deus a palavra. Como conforme dá Deus as revelações daquilo que tem que ser dito. Porque o Senhor tem palavras que mudam, palavras que transformam, palavras que entram na alma dos ouvintes sinceros que querem mudar. Ele entra e impacta, transforma esta pessoa. Escreve ao anjo da igreja. É o anjo da igreja que tem que falar com a igreja. Diga que, aí para o anjo da igreja, que eu sou o amém. Diga que eu sou aquele que era, que é e que há de vir. Diga para a igreja que eu sou o salvador do mundo. Diga para a igreja que sem mim não há salvação. Diga para a igreja que tem condenação, mas eu salvo da condenação. Diga para a igreja. É o evangelho que tem que ser pregado, o evangelho da verdade. Não é o evangelho da igreja. Não é o evangelho da interpretação de alguém que a seu bel prazer conseguiu uma nova revelação. Não. A pregação do evangelho continua a mesma. Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. E o reino de Deus Romanos 14,17 não é comida nem bebida. É justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Quando o reino de Deus vem para nós, nós temos paz. Quando o reino de Deus vem para nós, nós temos justiça. Quando o reino vem para nós, nós temos alegria no Espírito Santo. Por isso, Paulo, escrevendo aos filipenses 4,4, diz, regozijaivos no Senhor. Outra vez vos digo, regozijaivos. Ele está falando para uma igreja perseguida, enfrentando tempestade, ele dizendo, alegra, alegra, alegra. E ele está escrevendo para a igreja, escrevendo 16 vezes em 4 capítulos da carta aos filipenses sobre a palavra alegria, o correlatas, e ele está dentro de uma prisão. Ele está preso, ele está acorrentado com um guarda pretoriano e está dizendo, alegraivos, 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 o evangelho do Senhor, quando nos alcança, temos o prazer de viver até o sofrimento por Cristo. Cristo vive. Esse Cristo é interpretado por muitos, de diversas formas. Jesus perguntou para os discípulos, em certa ocasião, em Mateus 16. E vocês, quem dizem que eu sou? Primeiro ele pergunta o que os outros dizem. Aí ele pergunta para os discípulos, quem vocês dizem que eu sou? Se nós perguntarmos para a igreja hoje, em muitos lugares, quem Jesus é, parece que não vão chegar a um consenso. vão dizer que Jesus é amor, vão dizer que Jesus é amor e é. Primeiro de João 14, diz que Deus é amor, quem não ama, não conhece a Deus. Nunca o viu, nem conhece. É amor, mas que amor é esse que você está querendo defender que ele é? porque ele diz que manda para o inferno. Então, como é que alguém que ama pode mandar para o inferno? Porque esse alguém que ama é justo. Nós seremos julgados pelas nossas obras. Quando nós não confessamos a Jesus e não o aceitamos de verdade, como as escrituras dizem, nós seremos julgados pelas nossas obras. E a principal delas, negar Jesus. Jesus é maravilhoso. Ele é o seu salvador. Ele é o seu libertador. Ele te converte, Ele te liberta, Ele te transforma. Ele te faz nova criatura. Então, quem é mau? Quem oferece uma obra como esta ou quem rejeita uma obra como esta? Será que ele está sendo injusto quando condena aquele que ele ofereceu a salvação e rejeitou? Quantas vezes, meus queridos, Jesus Cristo precisa ser claro com as palavras dele. É por isso que multidões não queriam ouvi-lo, porque queriam um profeta, mas não um senhor. Queriam os milagres, mas não a doutrina. Queriam que Jesus os conduzisse e abençoasse de forma especial, mas não queriam ser aqueles que obedecessem quando Jesus dissesse, não minta, não peque, não adultere, não faça isso, não faça aquilo. Deixa eu te falar uma coisa, todo e qualquer tipo de pecado, quando Jesus diz não, é porque ele te ama. Ele te ama. porque todo pecado faz mal para a sua vida. Todo pecado te destrói espiritualmente. Quando foi que Eva e também Adão perderam o jardim, quando desobedeceram cometendo este pecado. Todo pecado tira o jardim, todo pecado tira a esperança, todo pecado desequilibra aquele que está andando. Por isso se manifestou o Filho de Deus para tirar os pecados do mundo. E a oferta dele é vinde a mim todos vós que estáis cansados e eu vos aliviarei, eu vos libertarei, eu vos sararei, eu vos transformarei. E o amor dele é por todos. Mas ele só pode salvar porque é justo aqueles que se rendem a ele. E aí o torno a dizer, pastor, então ele é exclusivista, por que só ele salva? Não é exclusivista, somente ele salva, é porque somente ele foi para a cruz sem pecado e conseguiu a nossa salvação. Você não entende isso? Ego em mim re rodos, eu sou o caminho. Jesus é o único caminho da salvação. Jesus é o único caminho para nós chegarmos nos céus. Ele é a única verdade e a única vida. E ele não está anunciando o exclusivismo, sabe o que ele está anunciando? É porque a gente no ocidente principalmente é muito exaltado, esquisito, mas o que ele está anunciando para nós? Eu consegui para você a salvação, eu consegui para você a libertação, eu consegui para você ser cheio da minha presença, olha, eu fui lá para aquela cruz, doeu, foi demais, foi angustiante, todos me deixaram, meu pai desamparou, mas eu consegui para você a salvação, eu comprei para você a salvação, eu te libertei naquela cruz, eu te curei naquela cruz, eu tirei as maldições naquela cruz. Jesus vive, esse é o evangelho, eu consegui para você, e nós vivemos brigando com Jesus, dizendo, por que só ele? Meu Deus do céu, sabe, vou fazer uma comparação grotesca, você é fã de filé, eu não sou fã de filé, sou fã daquilo que tiver na minha mesa, contentar os conquistantes, mas a pessoa é fã de filé, aí ele chega no açougue e quer um filé, filé é macinho demais, não tem gordura, aquela coisa toda, aí ele chega lá no filé, olha para o filé e diz, por que só você? Olha o filé, estou aqui, eu estou aqui, é só o que sou, mas por que só você? Não, não é porque só, eu estou aqui, quer comprar? Por que só o Senhor Jesus salva? Porque ele é o único salvador, ele é o único libertador, morreu na cruz sem pecados, tomando os nossos pecados sobre si, é o texto bíblico que diz que ele tomou sobre si as nossas condenações, as nossas maldições, ele levou sobre si as iniquidades nossas, ele foi, ele foi moído pelas nossas iniquidades, homem de dores, e agora você vem perguntar, por que só ele? Por que só ele nos amou de tal maneira? Oh, baracandai, urabacassandai, ele não vem dizer, entra num quarto, se tortura, por que eu vou fazer isso? vai não sei aonde, até cinquenta quilômetros a pé que eu vou fazer isso? Não, ele veio para a cruz e nos amou naquela cruz, e diz agora, tem salvação para a sua família. é por isso que a palavra de Deus diz que quem tem Jesus tem a vida, passou da morte para a vida, mas quem não tem está condenado, é uma verdade, agora vem para cá, olha aqui por favor, tem alguém mais doce do que Jesus aí para você escolher outro? Ninguém falou como ele falou, ninguém amou como ele amou, tem nará, viaruxa, aramai, tem alguém mais doce, eu vos apresento o mel mais doce da terra, Jesus Cristo, filho de Deus, o salvador das vossas almas, terá mais, chorá mais, a Bíblia diz que muitos negaram esse Cristo porque tinham medo, porque as suas obras eram más, e quando aceitasse Jesus, estas obras agora, ficariam expostas, e por causa disto, fogem da luz, mas quem ama Jesus, vai para a luz, e na garai, quando Jesus muda a nossa vida, a gente não tem vergonha de dizer, eu era isso, eu era aquilo, não prestava, não valia nada, mas ele me lavou, ele me santificou, ele me transformou, ele é Deus, ele é maravilhoso, quando a gente confessa e aceita Jesus de verdade, nós vivemos, fazemos, como a samaritana, ela começa com os erros teológicos dela, são vários, sete no mínimo, erros teológicos, que a samaritana comete, diante de Jesus, primeiro, ela pensa que a salvação, não vem dos judeus, e Jesus falou, salvação vem dos judeus, ele estava sendo exclusivista, de novo, não, vem dos judeus a salvação, você não quer saber o caminho? Eu não quero discutir a verdade, eu quero ouvir a verdade, praticá-la, é dos judeus que vem, o senhor formou essa nação, do ventre de Sara, que era estéreo, mas ele diz, Abraão, vou te fazer pai das nações, vou te fazer pai da fé, vou te fazer pai de um menino, e esse menino vai ser pai de outro, de outro, e vai vir uma nação, que se chamará, de meu nome, e ele fez, ele trouxe essa linhagem, desde Adão, para nascer Jesus Cristo, o Salvador, a partir de uma virgem, chamada Maria, e o Espírito Santo, envolveu Maria, o poder do Altíssimo, envolveu Maria, e plantou a semente, no ventre de Maria, e a obra do Espírito Santo, gerou o Filho de Deus, no ventre da Virgem, a salvação, vem dos judeus, aí vem a questão, de adoração e tudo mais, mas onde eu quero chegar, quando essa mulher, tem a revelação de Jesus, que ele é o Messias, que ele tem uma água, que mata a sede, e ninguém mais tem sede, ela diz, ele é o Messias, meu Deus, ele está falando comigo, ele conhece a minha vida, ele conhece a minha história, ele sabe, Jesus sabe a sua história, conhece o seu nome, seu sobrenome, sabe se mudou o seu nome, ou não mudou o seu nome, ele sabe o que você fez hoje, ele sabe a primeira comida, de sal, que você pôs na boca, ele conhece o seu histórico, como diz um bom goiano, tim, tim, por tim, tim, detalhe, por detalhe, ele tem o seu currículo, na palma da mão dele, Arabaia, veja que tu és profeta, não sou profeta, eu sou o salvador, eu sou o Messias, o Messias, quando aquela mulher, bebe da água, automaticamente, a mulher, que tinha medo, tinha vergonha, da sua vida pregressa, da sua história, por isso que foi lá, meio dia, buscar água, ela sai, deixa o cântaro, aquele cântaro, irmão, é uma preciosidade, para a vida, de quem precisa água, ela deixa o cântaro, e sai, nas redondezas, dizendo, achei Jesus, achei Jesus, eu achei o Messias, eu achei o salvador, venham e vejam, venham e vejam, venham e vejam, e vieram uma multidão, para falar com Jesus, e disseram para Jesus, nós viemos primeiro, pelo que ela falou, mas agora, nós temos visto e ouvido, que tu és o Messias, talvez você venha, nesta noite, para o Jesus, que eu estou pregando, mas quando você, se entregar a Ele, você verá, e conhecerá, o poder dEle, na sua vida, Ele é tão poderoso, que você que está enfermo, pode estar sendo curado, agora, pelas mãos, benditas dEle, tem pessoas, que entram na igreja, e dizem assim, ao término desse culto, estarei curado, e de fato, voltam para casa curado, por quê? Porque Jesus vive, Ele está no meio de nós. E aí, nós encontramos uma diferença, de quem tem Jesus, quem não tem. Vocês lembram do Marcelo, aqui, quando ele disse, que tinha vergonha, de entregar folheto, mas torturava ele, porque ele queria entregar, mas tinha vergonha, tímido demais, e ele foi lutando, não, eu tenho, eu tenho, eu tenho, e capaz que ele leu, lá na bíblia, que os tímidos, ficarão de fora, eu vou, pelo amor de Deus, até que hoje, é um missionário, como que o tímido, que tem vergonha, de entregar, um folheto, hoje é missionário, e nagai, porque quando a gente, conhece Jesus, quer fazer alguma coisa, por Jesus, quando a gente, conhece Jesus, a gente quer fazer, alguma coisa, por Jesus, araba gachandai, arabaço, aleluia, Jesus vive, morreu, mas ressuscitou, foi assunto aos céus, está à destra do Pai, intercede por nós, essa igreja, não te salva, mas Jesus te salva, araba gachandai, a igreja, não te salva, mas os salvos, estão na igreja, as obras, não salvo, mas os salvos, tem obras, jejum e oração, não compra a Deus, mas quem tem Deus, ora e jejua, para fazer, a vontade de Deus, Jesus vive, Jesus vive, Jesus vive, eu quero que você adote, esta palavra, Jesus vive, quando você chegar na sua casa, e tiver um problema insolúvel, você diga, Jesus vive, porquê? porque ele é o Deus dos impossíveis, quando tiver um inimigo, se levantando contra a sua vida, um diabo, um demônio, se levantando contra a sua vida, olha para a pessoa, que está possesso, e diga, Jesus vive, é bem possível, que vai cair por terra, na hora, principalmente, se você disser, com convicção, e ele vive em mim, é hora de nós, nos levantarmos, para esse Cristo, que vive, é hora de entregar, a sua família, para Jesus, é hora de entregar, a sua casa, para Jesus, é hora de entregar, o seu futuro, para Jesus, é hora de entregar, a sua vida, no altar, de Jesus Cristo, ele vive, ele tem um plano, na sua vida, eu tenho a chave, Apocalipse 3,7, ele vai dizer, aqui, ele vai dizer, que ele tem a chave, da morte e do inferno, Apocalipse 3, e o versículo 7, ele vai dizer, isso, eu sei, não, versículo 7, e ao anjo da igreja, que está em Filadélfia, quem está na igreja, em Filadélfia, escreve, isso diz, o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave, de Davi, o que abre, e ninguém fecha, e fecha, e ninguém abre, por causa disso, ele vai dizer, o versículo 8, eu sei as tuas obras, eis que diante de ti, pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar, porque você tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome, Cristo vive, não o negue, aprendemos nesta manhã, sobre as três negações, de Pedro, nós aprendemos lições, do canto do galo, nós vimos, que Pedro foi, negando, Jesus, de maneira sutil, depois um pouco mais, depois ele jura, e espragueja, não conheço esse homem, não negue Jesus, não negue Jesus, com as suas palavras, a Bíblia diz em Tiago 1,15, perdão, Tito 1,15, que as coisas são puras, para os puros, a palavra de Deus, diz que a nossa linguagem, deve ser sã, pura, não xingue, tenha uma linguagem santa, não brinque com coisa séria, não brinque com a verdade, santifica seus lábios, e o Senhor colocará, as palavras dele, na sua boca, santifica os seus pés, passe a ir no lugar, onde Jesus é glorificado, onde você precisa ir de fato, mas Jesus é glorificado, Ele santificará os seus pés, e começará a dirigir, para uma nova história, santifica os seus olhos, tira tudo que entristece, o Espírito Santo, da sua frente, e santifica os seus olhos, e o Senhor começará, a te dar visões dos céus, santifica os seus ouvidos, passe a ouvir hinos, que adora o Senhor Jesus, de verdade, nem hinos baguncentes, nem música secular, mas ouça aquilo, que exalta Jesus, que edifica a sua alma, o Senhor santificará os seus ouvidos, o Espírito Santo, vai começar a falar contigo, santifica os seus sentimentos, não queira aquilo, que Deus não aprova, não olhe para aquilo, com o seu coração, que Deus não aprova, santifique a sua alma, santifique os seus guardados, purifique o seu interior, e o Espírito Santo, habitará em você, o Espírito Santo, encherá a casa, ou vocês não sabem, que são templos de morada, do Espírito Santo, comprados por bom preço, Jesus Cristo vive, só Jesus salva, só Jesus liberta, só Jesus fecha a porta do inferno, só Jesus fecha a porta da morte, só Jesus abre porta, que ninguém fecha, e fecha a porta, que ninguém abre, só Jesus abre a porta, da nova Jerusalém, de Deus, a proposta de Jesus, para a eternidade, é diferente, das propostas, dos demais, intitulados, deuses, mas deuses, com deus, com deus, minúsculas, Jesus, Jesus, certa ocasião, chegou para os discípulos, no capítulo 14, quando no capítulo 13, ele começa a se despedir, dos seus discípulos, porque a cruz, era agora, iminente, o texto, do capítulo 13, começa dizendo, que Jesus nos amou, até o fim, e ele ama, e aí vai dizer, sobre, vai dar aquele exemplo, dos discípulos, o discípulo lavador de pés, e aí no capítulo 14, ele vê que os discípulos, estão tristes, porque ele está fazendo, a despedida, e os discípulos, estão tristes, ele diz, não se turbe, o vosso coração, crede em Deus, crede também, em mim, igualmente, também em mim, deixa eu falar, uma coisa para vocês, na casa de meu pai, há muitas moradas, se não fosse assim, eu, não teria dito não, não teria falado não, mas tem, muitas moradas, e eu prometo, para vocês, que ao subir, para lá, vou preparar lugar, com um propósito, eu os amo, de tal maneira, que eu quero, que onde eu esteja, vocês estejam também, por isso que lá, no capítulo 17, nós estamos falando, aqui, do capítulo 14, no 17, ele vai dizer assim, pai, glorifica-me, com aquela glória, que eu tinha contigo, antes da fundação do mundo, ele é eterno, aí ele diz, eu lhes dei, a minha glória, a glória, que tu me deste, senhor, prepara eles, para estar comigo, nessa glória, converta estes, e converta aqueles, porque eu vou, preparar lugar, e já que eu vou, preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei, para mim mesmo, a proposta, de Jesus, é a nova, Jerusalém, ele vai revelar, para João, no final, do livro, de Apocalipse, ele vai revelar, a cidade quadrada, a cidade santa, ruas, como, que de ouro, porque não havia, nada, que ele conseguiu, encontrar, para exemplificar, o que ele estava vendo, não tinha no mundo dele, algo que podia fazer, semelhante, ele diz, ruas, como que de ouro, o rio, como de cristal, uma árvore, maravilhosa, a árvore da vida, o rio da vida, neste lugar, não há choro, não há pranto, não há morte, não há dor, o cordeiro, brilha, a luz dele, neste lugar, não haverá dia, e nem noite, porque a luz, do cordeiro, brilhará, todo o tempo, a cidade, não tem lâmpada, é a luz, da glória, do cordeiro, Jesus, te propõe, salvação, e ele, te propõe, estar na eternidade, com ele, Jesus, vive, ninguém, mata, Jesus, mais, ninguém, põe as palavras, de Jesus, por terra, mais, ele, é o senhor, dos senhores, o rei, dos reis, e ele, é, aquele, que é, que era, e que há de vir, aleluia, então, pastor, o que, que eu faço, verdadeiramente, se renda, se entregue, para ele, não, não, vivam, uma vida, de farsa, se entregue, para ele, não, seja, meio termo, se entregue, para ele, pastor, mas, se eu entregar, e não conseguir, primeira coisa, é você, se entregar, a obra, da libertação, é com ele, às vezes, na minha vida, foi um dia só, uma noite só, mas, muitos, é um processo, o que você, não pode fazer, é deixar o caminho, você tem que continuar, e a obra, se completará, amém, diga, Jesus vive, lembra, de um problema, que você está, enfrentando aí, lembra, agora, olhe para o seu problema, e diga, Jesus vive, fique sobre os pés, Jesus, vive, agora, para orarmos, vamos lembrar, de Paulo, 2,20, de, Gálatas, já não vivo eu, mas, Cristo vive, em mim, Jesus vive, a pergunta é, ele vive em você, você quer, que ele viva, em você, reflita, Jesus, vive em você, para que ele viva, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, siga, aceite o caminho, que ele escolheu, decida honrá-lo, adorá-lo, servir em qualquer circunstância, se Deus, se Deus, se Deus, disser não, aceita, se ele, disser sim, glória a Deus, deixe Jesus, viver em você, por isso, que Paulo, atos 17, ele vai dizer, nele, vivemos, existimos, nos movemos, a vida, está em Cristo, quem está em mim, esse dá muito fruto, porque sem mim, nada podeis fazer, disse o Senhor, em João, se as minhas palavras, os estiverem vós, vós estivereis em mim, pedireis o que quiser, e vos será feito, reflita, tome uma decisão, o tempo, está passando, a eternidade, para qualquer um de nós, pode ser hoje, e hoje, ele está oferecendo, salvação, hoje, ele oferece o céu, aleluia, Senhor, meu Deus, e meu Pai, ministrei a palavra, lembra, tu, vê, todas as coisas, o Senhor, sabe de tudo, rompa, com os bloqueios, e barreiras, traga, libertação, do pecado, que esta pessoa, não continue assim, não, traga, Senhor, o mover, do Cristo, que vive, reina para sempre, traga, salvação, para esta casa, traga, salvação, para esta família, traga, salvação, para este ministério, traga, meu Deus, as obras, que só o Senhor, pode fazer, a aqueles, que convidam, entra, na minha casa, Senhor, entra, no meu coração, na minha vida, Senhor, vive o Senhor, para sempre, em mim, me toma, Senhor, pelo teu Espírito, e me faça, um filho teu, uma serva, filha tua, me faça, um homem de Deus, uma mulher de Deus, um jovem de Deus, um adolescente de Deus, uma criança de Deus, me toma, Senhor, reacende, a chama, do Senhor, em mim, o prazer, de fazer, apesar dos escândalos, o prazer, de glorificar, teu nome, apesar das mentiras, deste tempo, me levanta, para honrar, teu nome, me levanta, com saúde, e força, para honrar, teu nome, abençoe, Senhor, todos que estão, pela internet, confirma, o teu mover, o teu agir, sobre cada internauta, sobre cada dia, aqui estamos, em nome de Jesus, amém, amém, amém.